Vou dar início então aqui às oficinas, essa terceira oficina, como vocês sabem, essa é a terceira edição das oficinas Wikimedia e Educação, a Educação Livre no Brasil e as plataformas Wikimedia, são esses encontros mensais que a gente realiza, que o Wikimovimento Brasil realiza todos os meses, há três meses, e que nós pretendemos continuar também por vários meses, e a ideia é que a gente faça esse espaço para que educadores possam conversar, se conhecer, conhecer seus projetos, conversar um pouco sobre educação, sobre Educação Livre, sobre plataformas digitais, e, bom, eu vou fazer aqui, bom, quem já veio nas primeiras duas oficinas já sabe mais ou menos como funciona a lógica, essa terceira oficina também vai nessa mesma lógica, né, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que a gente está fazendo aqui, e depois eu vou pedir para todo mundo aqui se apresentar, eu sei que tem bastante gente, então, diferentemente das outras duas edições dessas oficinas, ao invés de todo mundo se apresentar, eu vou pedir a gentileza para quem já se apresentou nas oficinas passadas, talvez não se apresentar dessa vez, é claro que se a pessoa quiser, é bem-vinda para se apresentar, então, se vocês puderem deixar no chat, ah, eu sou uma pessoa nova e gostaria de me apresentar, seria muito legal, né, para que a gente pudesse ter essa dinâmica de conhecer essas pessoas que estão se conectando pela primeira vez hoje, tá, e também para diminuir um pouco esse tempo de apresentação, porque acaba sendo sempre muito longo, porque a gente sempre tem mais de 30 pessoas aqui na sala, né, do evento. Então, eu vou começar aqui, e aí depois que eu fizer essa apresentação, a gente se apresentar, eu vou fazer mais uma breve apresentação, e aí depois eu vou passar a palavra, então, para os apresentadores dessa edição, certo? Vou compartilhar a minha tela aqui. Espero que vocês consigam ver minhas telas, minha tela, no caso. Se alguém puder me falar assim, ah, consigo ver a tela, seria ótimo, só para eu ter uma ideia aqui, porque eu já não consigo mais ver o chat nesse momento. Dá para ver sim. Ah, é ótimo, obrigada. Bom, como eu disse, né, estamos aqui na terceira edição do Oficina do Wikimedia Educação, eu sou Giovana Fontenelle, sou gestora de projetos do Wikimovimento Brasil, nessa cargo, nessa posição, eu cuido de parcerias GLANS, né, que é o acrônimo para galerias, bibliotecas, arquivos e museus, né, em inglês isso, e também cuido dos projetos de educação, né, nesse papel de auxiliar tanto instituições como educadores nessa, nesse processo, nessa relação com as plataformas Wikimedia, né, isso no caso da comunidade em português, né, da comunidade brasileira. E aí, bom, essa é a terceira oficina, né, nós estamos aqui no dia 19 de agosto, a programação de hoje inclui, ao invés de duas pessoas, três pessoas apresentando, né, A gente vai ter, nesse primeiro momento, até umas duas e vinte, duas e meia, uma introdução e apresentação geral, como eu falei. Em seguida, nós vamos ter a Estela Madruga e a Lilian Viana, elas vão falar, a apresentação dela será sobre bibliotecas universitárias, Wikimedia, educação, diálogos e possibilidades. Em seguida, nós temos o Alexandre Montilha falando sobre a comunidade Wikimedia e os programas de educação. E depois, entre as quinze e vinte e as quinze e trinta, nós começamos as perguntas e a discussão livre, tá? A ideia, como eu disse, é que, né, esses eventos sejam momentos de trocas, então essa parte final de perguntas e discussão livre é muito importante pra gente, tá? Então, espero que vocês se engajem na conversa. Eu também gostaria de deixar claro que, né, que esse evento, ele é organizado pelo Grupo de Usuários Wikimovimento Brasil e conta com o apoio do Grupo de Usuários Wikipédia in Education e agora também, a partir desse mês, com o Creative Commons Open Education, tá certo? Como eu falei, esses são nossos apresentadores de hoje, né, a Estela Madruga, a Lilian Viana e o Alexandre Montilha. A Estela é da Biblioteca do IME, né, e a Lilian é da Biblioteca da ECA, então elas vão falar sobre bibliotecas e a relação educacional com os projetos Wikimedia. E o Alexandre, que também é da Universidade de São Paulo, né, de Bauru, vai falar, então, sobre a comunidade wiki e educação no geral, tá? Essa é a ordem dessas apresentações. E agora, antes de eu voltar para falar um pouquinho mais sobre a ideia dessas oficinas, como eu disse, eu queria que vocês se apresentassem, aqueles que participam pela primeira vez, como uma pessoa está apresentando pela primeira vez, talvez não saiba exatamente como se apresentar, mas a ideia é que vocês se apresentem entre, sei lá, 20, 30 segundos, falando o seu nome, o que que você faz em termos de educação, de que instituição você vem, se você já teve algum contato com a plataforma Wikimedia, tá certo? Eu vou olhar aqui no chat para ver se alguém já... Alguém gostaria de começar? Ou eu posso chamar algumas pessoas que eu sei que estão aqui pela primeira vez? Eu posso comentar, Giovana? Ah, ótimo, eu estava olhando justamente para você, que está. Então, boa tarde a todos, eu sou professora Tânia Monteiro, sou do Departamento de Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos Curitiba, sou colega de trabalho do professor Daniel Pigato, que também está aqui na reunião, imagino que deva ter mais pessoas da UTF-PR, e é um prazer estar aqui com vocês, enfim, de conhecer, conhecer essas oficinas, conhecer o propósito do grupo, e fiquei muito feliz pelo Daniel ter me passado essa dica, e eu estou, assim, com bastante expectativa em relação ao encontro com o grupo. Muito obrigada. Nada, muito obrigado, eu que agradeço. Aqui também a Renata, que falou que está aqui pela primeira vez, Renata, se você quiser se apresentar. Ah, eu acho que eu não estou te ouvindo, está com o microfone fechado. Desculpa, eu sou designer, sou designer educacional, e trabalho com educação e tecnologia, né, terminei uma especialização na UFSCARS, sobre esse tema, educação e tecnologia, e eu escrevi sobre a Wikipédia, como ferramenta educacional. E daí, o ano passado, eu fiz uma, era para ser uma oficina, mas foi um bate-papo que a gente não sabia mexer, né, participei de uma editatona no Dia da Mulher, e daí a Lina explicou para a gente como que funcionava no fim, a gente acabou não editando nada. Aí, agora, agora, em julho, eu participei de outra, em comemoração ao Dia da Mulher Negra, e daí lá as meninas me falaram, segue as nossas redes, porque sempre tem evento voltado para a educação. Aí, esse é o primeiro que eu consegui pegar. E daí, vim para conhecer também, vou tentar acompanhar. Legal, obrigada por... ...por comparecer, eu lembro de você, eu estava nesse evento também, é que eu não liguei minha câmera, porque quem estava apresentando é a Erika, né, que é uma membro do nosso grupo, mas eu lembro de você, eu lembro da... Ah, legal. Bem-vinda, obrigada por estar aqui. Alguém mais gostaria de se apresentar? Eu vi que algumas pessoas preferiram se apresentar pelo chat, né, como o Valério, que falou que ele é professor de ecologia na Universidade Estadual de... Ah, meu Deus, me fugiu. De Santa Cruz? Santa Cruz, né? É isso. Isso. Lembrei da outra oficina. O Valério apresentou a nossa segunda oficina, então, se alguém quiser, pode ir lá na página, eu vou depois apresentar, mas na página do evento, para assistir a oficina que ele deu. Aqui também o Carlos Frederico falou que ele é analista de sistemas da FOB USP e viciado em ler a Wikipédia. Muito obrigada por comparecer a esse evento. Alguém mais gostaria de se apresentar? Posso me apresentar? Eu sou o professor Irandi, eu trabalho com temas da área de gestão de pessoas e comportamento organizacional aqui na Universidade de Mackenzie, e há uns cinco anos eu já venho trabalhando com a Wikipédia com os meus alunos, e a cada semestre a gente tem publicado umas cinco, seis novas páginas sobre temas específicos de comportamento organizacional, assim. Então, eu vinha fazendo isso de uma forma meio autodidata, e aí eu gostei da oportunidade de trocar experiências e ver como que o grupo tem desenvolvido isso também. Ah, legal. Eu já faço um convite, então, para você entrar depois, né, da sua oficina no nosso grupo no Slack, para ver se a gente consegue conversar lá também, conseguir te ajudar no que for preciso, e que esse espaço também dos eventos seja isso que você está procurando, né. Como eu disse, tem, claro, a programação de apresentações, mas depois tem um espaço livre para discussão, para a gente conversar e tudo mais. Então, é isso. Obrigada, Irandi, por comparecer. Alguém mais quer apresentar? Oi, Maurício. Oi, eu estou... Pode ir, pode falar. Não, pode falar. Fica à vontade. Tá, eu sou o professor Maurício, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, amigo e colega, né, do... colega de trabalho e amigo do professor Irandi, na unidade de Alphaville, professor da área de Finanças e Métodos Quantitativos, e neófito aprendiz aí das ferramentas educacionais, e estou aqui para ver novos horizontes e novos ares aqui. Ah, legal. Muito obrigada. Espero que a gente consiga também te ajudar a descobrir esses novos horizontes, novos ares, né. Muito obrigada por comparecer, Maurício. Eu vi que aqui também a Camila se apresentou no chat, né. Ela fala, sou Camila Medina, designer da Fábio USP, faço doutorado em design na Unesp em Bauru. Conheço um pouquinho da Wikimedia através do Alexandre e estou aqui para aprender um pouquinho mais. Deixa eu ver se alguém mais se apresentou aqui. Acho que não. Não sei se eu perdi alguém. Eu queria me apresentar também. Ah, pode me apresentar. Oi, gente. Eu sou o Pedro. O Lucas falou ali no grupo, inclusive. O Lucas participou bastante das últimas. Eu participei um pouquinho da primeira oficina, mas então eu queria me apresentar. Eu sou estudante de História na Federal de Santa Catarina. E eu e o Lucas e a Isabela Tosta, uma colega nossa, nós três de Florianópolis, da Federal de Santa Catarina, estamos organizando o História na Wiki, que é uma página no Instagram, no Facebook, no Twitter, que é justamente para tentar analisar verbetes de história, enfim, tudo relacionado à história dentro da Wikipédia e falar um pouco sobre a Wikimedia Foundation, os projetos irmãos e, enfim, tudo que está aí. Então, é isso. Espero que a gente aprenda bastante hoje. A gente tem tido bastante demanda para falar sobre o que pede aí, educação, então eu estou bem animado para ouvir o que vamos aprender hoje. Então, é isso. Obrigada, Pedro. Como o Pedro disse, e o Lucas aqui também, que eu vi no chat, eles têm essa página, História na Wiki, que é muito legal, gente. Eu recomendo bastante. Sigam eles, porque realmente eles fazem conteúdos muito, muito legais, sempre com umas pegadas novas, tentando fazer com que a gente entenda melhor, que as pessoas entendam melhor esse universo bastante complexo das plataformas Wiki, ainda mais com educação, e no caso deles, ainda com história também, para deixar ainda mais gostoso. Que história, eu, historiadora, sou meio suspeita, mas história, achei que foi um assunto muito legal. Bom, alguém mais gostaria de se apresentar? Não sei se tem mais alguém novo aqui. O Daniel está se apresentando também, eu vou ler aqui. Oi, pessoal, eu sou professor da... Ai, eu não lembro da Universidade de Tecnologia... Eu não lembro, desculpa. Daniel, eu lembro que você já me falou por e-mail, mas eu não me lembro agora exatamente. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Não, é isso, desculpa. Estou com um projeto envolvendo mais de 300 alunos, propus que eles façam contribuições ao Wikilíbrios ao final do curso, por isso estou aqui aprendendo mais sobre edições e Wikimedia na educação. O Daniel tem um projeto muito legal, a gente já trocou umas figurinhas por e-mail, então, dê uma olhada nesse link que ele passou, porque é realmente bem interessante. Alguém mais gostaria de se apresentar? Mesmo pessoas que já se apresentaram em oficinas anteriores, não tem problema também, se vocês quiserem reforçar algum ponto que vocês não abordaram na última apresentação. Fiquem à vontade. Vou dar alguns segundos aqui. Tem algumas pessoas se apresentando, tipo o João Alexandre Pechansky, que é o coordenador do Wikimovimento Brasil, professor de jornalismo na Casper Líbero, em São Paulo, pesquisador associado ao CPI de Neuromate. Também tem o Alessandro aqui, falando que é professor de agronomia na Universidade de Tecnologia Federal de... Ah, Federal do Paraná. Estou preparando um projeto de produção colaborativa de conteúdo livre sobre recursos do solo e da terra. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Não tendo mais ninguém para se apresentar, eu vou então... Se alguém quiser, claro, pode se apresentar, mas não tendo mais ninguém, eu vou então seguir com a apresentação e com a introdução para as outras duas apresentações. É bom, porque aqui a gente já está no tempo certinho, não passou do tempo, como nas outras oficinas. Eu vou então aqui compartilhar minha tela de novo. E fiquem à vontade para continuarem conversando e se apresentando no chat, não tem problema também, tá, gente? Bom, só para reforçar, né, quem já esteve aqui nas outras duas oficinas sabe já mais ou menos quais são os objetivos desses eventos, mas só para reforçar para quem está aqui pela primeira vez, e também para quem já veio antes, acho que é sempre bom relembrar, né, o nosso objetivo aqui são esses seis. O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, é auxiliar quem utilizar as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais, então, não só professores, educadores, mas também os próprios Wikimedistas que querem se envolver mais com educação, ou até alunos que querem não só participar dos próprios projetos que educadores e professores fazem, mas também planejar seu futuro, projetos futuros de educação nas plataformas Wikimedia, né? Então, toda essa comunidade, né, auxiliar essas pessoas, estimular o uso de formato alternativo de ensino, e até eu gostaria de reforçar aqui um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente, pelo menos eu aqui, né, na posição de apresentadora dessa oficina, não acho que a gente deva substituir o ensino que a gente tem, né, presencial, acho que ele é muito importante, o papel do professor, mas eu acho que é muito importante a gente também discutir, estimular outros formatos alternativos de ensino, no sentido de ampliar a forma que o ensino, ele é feito hoje em dia, né, eu acho que essa, a pandemia do Covid-19, ela é terrível em todos os aspectos dela, mas também faz a gente pensar em como a gente pode melhorar, né, a diversidade e a ampliação, né, da educação no Brasil, e como é que a gente pode utilizar, então, plataformas digitais para melhorar, né, a educação no nosso país. Em terceiro lugar, apresentar um panorama renovado dos programas de educação, né, isso dentro das plataformas Wikimedia, também dar vozes, dar voz aos educadores que usam essas plataformas, né, a gente sabe que, né, aqui o quinto ponto, né, que é entender as dificuldades, a gente sabe que esse universo é bastante complexo, que às vezes é muito difícil de entrar e de entender tudo o que está acontecendo, como é um universo complexo, tem muitas opções, tem muito o que se fazer, isso que é muito legal também, porque dá uma riqueza a essas plataformas, né, são muitas as possibilidades, e isso cria uma dificuldade, claro, né, então a gente está aqui para tentar entender e dar voz e ajudar, né, nesse processo. E aí eu acho que a maneira com que a gente consegue realizar esse objetivo da melhor forma é através desse sexto ponto, né, que é formar uma rede de apoio a educadores, e isso não é só nós, né, do Wiki Movimento Brasil, mas também a comunidade de editores, né, Wiki, eu sei que aqui, né, participando hoje da oficina tem vários deles, eu até, de uma certa forma, peço para que eles também se apropriem, desses espaços, para que eles possam nos ajudar a entender as dificuldades e dar voz a esses educadores, né, eu acho que, né, esse aspecto voluntário dos projetos do Wikimedia combina muito com isso, né, de criar uma rede de apoio, disponibilizar tempo e apoio para esses educadores, né. E isso, essa rede de apoio pode acontecer de diversas maneiras, né, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso já, mas antes eu gostaria só de fazer, né, o que é esse terceiro ponto aqui, que é uma breve apresentação, né, dos programas de educação no Brasil, só para vocês terem uma ideia, nesse momento, né, se vocês clicarem nesse link, né, nesse link encurtado, clicarem não, desculpa, porque aqui, né, não dá para clicar na minha tela, mas se vocês digitarem esse endereço encurtado no navegador de vocês, vocês vão entrar numa página, na ferramenta Outreach Dashboard, em que esses números aqui vão aparecer, né, então a gente tem, dentro dessa campanha que a gente fala, né, que são os programas de educação Wikimedia no Brasil, nós temos 185 programas, com mais de 4 mil editores, foram mais de 118 milhões de palavras adicionadas, mais de 300 mil referências adicionadas nesses programas todos, todos esses artigos que foram criados nesses programas de educação, nesses projetos de educação, foram visualizados mais de 78 milhões de vezes, mais de 113 mil artigos foram criados, foram editados, desculpa, e 64 mil criados, e 55 mil imagens, né, imagens ou vídeos, né, qualquer item multimídia foram enviados ao Wikimedia Commons, né, e geralmente as plataformas usadas para esses programas de educação são a Wikipédia, né, que é o mais tradicional, que todos vocês aqui conhecem, Wikimedia Commons, o Wikidata, que é um banco de dados aberto das plataformas Wiki, o Wikilivros, a Wikiversidade, que é onde fica a página do nosso evento, né, oficial do nosso evento, que eu já vou apresentar também para vocês melhor, e o Outreach Dashboard, que é esse próprio, o próprio lugar, que tem esse link encurtado aqui, né, e aí, esses projetos de educação também, às vezes, por vezes, acontecem em parcerias com museus, bibliotecas e outras instituições educacionais, acadêmicas e de patrimônio, né, de cultura e de guarda. Por isso, até que hoje, a primeira apresentação, que é da Estela e da Lilian, vai justamente falar um pouquinho sobre isso, né, e na oficina passada, na segunda oficina, nós também tivemos a participação da Solange de Lima, né, que foi, até o começo do ano, agora, a diretora do Museu do Ipiranga para falar um pouquinho sobre, também, esse aspecto das instituições de guarda, né, instituições de patrimônio, nos projetos do equimídio e educação, né, então, fica aí o convite para vocês também assistirem os eventos passados. E, como eu falei, também temos essa rede de apoio, que é o principal, a principal atitude e atividade desses nossos eventos, é essa rede de apoio que a gente realmente quer formar, que a gente quer ajudar a formar, que a gente quer fomentar, e aí o lugar que essa rede de apoio se concentra, na verdade, são dois lugares, mas o principal deles é a página das oficinas do equimídio e educação na Wikiversidade, também tem o Slack, que é um espaço, né, a plataforma Slack que é uma plataforma para conversas de uma forma um pouco menos, não é que nem o WhatsApp ou o Facebook, é mais, no sentido, é um pouco mais formal, mas não deixa de ser um lugar bastante aberto, né, para a gente conseguir conversar, então caso você não esteja lá ainda e queira entrar nesse Slack para a gente conversar, que é, né, para estimular novos projetos, para que você tire suas dúvidas ou exponha o seu projeto e as suas ideias, nos envie um e-mail ou então deixe aqui no chat seu e-mail que a gente adiciona você nesse Slack, né, e aí eu queria aqui, só parar durante um segundinho, para eu apresentar para vocês rapidamente o portal das oficinas do equimídio e educação, né, então, se vocês acessarem esse link encurtado, né, w.wiki barra tvj, vocês vão conseguir entrar aqui, então, na página das oficinas do equimídio e educação na Wikiversidade, que é uma dessas plataformas dos projetos Wikimídia, né, E aqui na página inicial, vocês vão encontrar o objetivo desse evento, dessas oficinas, que tem as informações sobre páginas de discussão, grupo no Slack, também tem a informação de que essas oficinas são gravadas e disponibilizadas, também aqui tem a política de espaço amigável, que é uma coisa sempre muito importante em todo o evento que o Wikimovimento Brasil realiza, organiza, tem mais algumas informações de contato, caso você esteja querendo entrar em contato com a gente, tem as informações de organização e apoio, claro, e aqui do lado tem as informações da próxima oficina, que no caso é hoje, da oficina anterior, e tem algumas fotinhas aqui de membros do nosso grupo participando de eventos físicos sobre educação, só para vocês verem que nós também fazemos um trabalho físico, não só remoto, como atualmente, e aí clicando aqui em oficinas anteriores vocês conseguem achar as páginas de cada uma das oficinas que já aconteceram, então como eu disse, tivemos uma primeira que foi com o Liralso Girardi, da Faculdade Casper Libre, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e com a Flávia Varela, da Universidade Federal de Santa Catarina, os dois fazem programas de educação muito legais, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, entender um pouco mais sobre o que eles falam, a Flávia tem um projeto da Universidade de História, que até o pessoal do História na Wiki veio de lá, e o Liralso tem em comunicação e sociologia. Na segunda oficina, nós tivemos o Valério Andrade Mello, que está ali na Universidade Estadual de Santa Cruz, e a Solange Ferraz de Lima, que era do Museu Paulista, e é do Departamento de História da Universidade de São Paulo também. E que, como eu disse anteriormente, traz um pouco essa relação de instituições de guarda com as plataformas Wikimedia, que é realmente uma coisa bastante importante e relevante, tem se tornado cada vez maior nos últimos anos, como essas instituições podem auxiliar com a educação, com o ensino, com a difusão de informações educacionais e de pesquisa dentro das plataformas, e ainda mais na Wikipédia. E aí tem a página da terceira oficina, imagino que a maioria de vocês já devem ter olhado para essa oficina de hoje, mas só para vocês saberem que aqui tem todas as informações. Depois que essa oficina acabar, a gente vai colocar os slides e o vídeo da oficina aqui também, caso vocês queiram assistir. Temos aqui um resumo, uma apresentação sobre nossos participantes de hoje. De novo, a política de espaço amigável, mais algumas informações e o material de divulgação. E aí, duas coisas muito importantes, que são essas duas páginas aqui, de materiais. Eu gosto de reforçar isso, porque aqui nós temos, então, os vídeos das oficinas, esse local vai ser o local em que a gente vai, que vai convergir, todos os materiais desse universo, desses eventos. Então, os vídeos, todos eles estarão aqui. Os slides das apresentações, alguns materiais de apoio. A gente frequentemente recebe e-mails pedindo materiais de apoio, então, aqui é um lugar em que a gente vai reunir alguns dos que a gente acha mais legais. Logo mais, também, nós do Wikimovimento Brasil estamos atualizando esse Wikipédia de A a Z, Wikimedia na sala de aula, e também alguns vídeos. Eu sei que, às vezes, a gente prefere um recurso multimídia, para ensinar a gente a mexer e a entender o seu universo. Então, logo mais, a gente vai colocar aqui também alguns vídeos para ajudar nesse entendimento. E aí, tem o material de divulgação das oficinas anteriores. Aqui. E aqui, por último, uma página bastante importante, que é a de participantes. Eu peço para quem tem conta Wiki, por favor, assine essa página para a gente saber que vocês estão interessados nesses eventos. E aí, sempre que a gente for fazer as novas oficinas, e até, eventualmente, outros eventos do Wiki Movimento Brasil, a gente entra em contato com vocês para anunciar que esses eventos estão acontecendo. E também outras novidades, que é esse local para que a gente saiba que você realmente está interessado e já está conectado com as plataformas Wiki de alguma maneira. E aí, para quem não sabe como faz para assinar, uma maneira de assinar é você estando logado na sua conta, você vai aqui em Editar Código Fonte. aí vai aparecer essa página aqui. E aí, você vai até o final dessa página. Então, quase na última linha aqui, antes do Para Se Inscrever em Cira, que aqui embaixo são outras informações. E aí, você coloca um jogo da velha e simplesmente coloca... Deixa eu ver se vai funcionar aqui no meu computador. Coloca isso daqui, ou então você pode simplesmente copiar o de cima. Aqui na Wikiversidade não aparece automaticamente o negócio de assinar aqui. Opa, não foi. Meu computador não tem esse assento direito, gente. Desculpa. Esse código direito aqui. Muito obrigada. Então, é isso que vocês colocam. Geralmente, nas outras plataformas tem uma partezinha aqui que você simplesmente aperta e ele assina. Mas aí, você pode colocar esses símbolos, né? Esses quatro símbolos aqui no meu computador. Eu simplesmente não consigo colocar eles, porque eles não existem no teclado. Então, eu sempre utilizo aqui o atalho, né? Mas aqui na Wikiversidade não tinha, eu não tinha reparado. Peço desculpas. E aí, vai aparecer aqui o seu usuário, o momento, né? A hora, o dia que você assinou. Isso vai ficar aqui, então, guardado. Tá certo? Ah, tinha aqui também, né? Eu poderia ter copiado. Desculpa, gente. Bom, e aí, depois você, né? Aqui, você salva, né? Publica a edição e aí está salvo. E aí, essa é, né? A nossa página, né? Do nosso evento, né? Nosso portal, que a gente chama. Vou continuar aqui. Como eu disse, também, né? As gravações estão disponíveis lá nas várias páginas, né? De cada uma das oficinas, mas também na página de materiais. Mas também está no YouTube, então, caso vocês queiram assistir todas as oficinas anteriores e essa, quando ela sair, vocês podem clicar aqui nesse, clicar não, digitar esse link encurtado, que vai para a categoria no Wikimedia Commons, onde todos os vídeos estão, ou então esse link encurtado para uma playlist que a gente criou no canal do YouTube do Wikimovimento Brasil, em que estão todos esses vídeos das oficinas Wikimedia Educação. Aqui também tem um link encurtado para quem quiser para a página de materiais disponibilizados, né? Como eu disse, temos aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, o vídeo da primeira oficina, com os professores que eu já mencionei para vocês. E aqui também o vídeo da segunda oficina, né? Esse daqui, no caso, é o vídeo no Wikimedia Commons, da primeira, e esse daqui é o vídeo no YouTube da segunda. Só para vocês entenderem que todos os materiais estão realmente disponíveis, tá? Mais uma vez, eu forçando para vocês assinarem aquela página no portal, que para a gente é muito importante, mas também gostaria de pedir para vocês um favor, né? Uma gentileza de preencher um formulário que eu criei. Já passei esse formulário na oficina passada, é só um formulário para a gente entender o público que está participando dessas oficinas e o que vocês desejam ver nessas oficinas, quais são as ideias que vocês têm, eventualmente até oferecer a sua presença como um apresentador nas próximas edições. E, aliás, esse é o meu próximo ponto, né? Porque nós queremos, a partir do mês que vem, mudar um pouquinho a lógica dessas oficinas, né? A gente viu que tem funcionado essas duas apresentações em cada uma dessas oficinas, mas a gente queria trazer mais educadores que estão entrando com novos projetos nas plataformas, né? Então, caso você tenha um projeto novo e queira apresentar, nós abrimos esse espaço para vocês, né? Então, entrem em contato com a gente por esse endereço de e-mail, né? www.brasil.org ou, então, no meu e-mail também, no meu e-mail, né? geofontenelli arroba wmnobrasil.org algumas pessoas já entraram em contato que, então, a gente pode abrir esse espaço para vocês para falar um pouco sobre o seu projeto, né? De 15 a 10 minutos ali, uma apresentação para você falar um pouquinho, nos contar o que você tem achado, o que você tem feito, né? Exatamente esse espaço é que a gente consiga, né? dar voz a esses educadores que estão fazendo projetos diferentes. Nas próximas oficinas, como eu disse, a gente quer esse espaço, né? Para vocês participarem, então, caso você também queira falar sobre isso no Slack ou preencher o formulário falando sobre isso, fica à vontade, tem essas três opções, mas também há a opção de falar por e-mail e aí, caso você só queira continuar participando sem apresentar nada, daqui para frente, a gente vai continuar entrando em contato por e-mail e fazendo a divulgação nas redes sociais, claro, mas só para delinear e reforçar que vai precisar de uma inscrição prévia nesses eventos, né? Como tem já acontecido e que aqueles que já participaram e que já foram convidados alguma vez através do calendário do Google, eu sei que o Google é uma plataforma complicada, mas, né? A que a gente tem conseguido usar no momento para fazer essas oficinas um pouco mais abertas e diversas, né? A plataforma é que a maioria das pessoas ainda tem contato, né? Então, esse convite vai ser sempre atualizado através do calendário, então, vocês vão sempre saber das próximas oficinas, tá bom? E aí, agora, eu vou convidar, então, a Estela Madruga e a Lilian Viana para fazerem as apresentações dela e, em seguida, o Alexandre Montilho. Obrigada, aqui, deixo de novo o meu e-mail e o meu usuário IK para quem quiser entrar em contato comigo, e só para, né, para deixar aqui, no dia 16 de setembro já é a próxima oficina, né? Sempre na terceira e quarta-feira do mês. Então, é isso. Eu vou, então, abrir espaço aqui para a Estela e para a Lilian. Meninas, muito obrigada por terem topado participar dessa edição. As duas, elas fazem, além de serem, né, a Estela Bibliotecária do Instituto de Matemática e Estatística da USP e a Lilian, da Bibliotecária da Escola de Comunicação e Artes da USP, elas também têm um projeto GLAM WIC, né, de galerias, bibliotecas, arquivos e museus com o WIC Movimento Brasil, e aí elas vão contar um pouquinho sobre o trabalho que elas têm feito e como que isso conversa com as plataformas WIC. E é isso. Abro agora espaço para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar? Sim. E aqui a apresentação está aparecendo? Sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Giovana e do WIC Movimento Brasil por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o início das ações que nós estamos fazendo no contexto de bibliotecas universitárias, Wikimídia e educação. Bom, eu sou a Estela, como a Giovana falou, eu trabalho no Instituto de Matemática e Estatística da USP, sou bibliotecária, e vou dividir essa apresentação com a Lilian Viana, que também é bibliotecária, e trabalha na Escola de Comunicações e Artes. O meu instituto, a sigla é IME, e o instituto da escola da Lilian é ECA. Então, pode ser que às vezes a gente fale só a sigla e para não ficar confuso, eu já estou explicando logo no início. Para a gente é comum e às vezes a gente esquece disso. Bom, a gente começou a trabalhar com esse universo da Wikimídia a partir de duas oficinas que aconteceram no ano passado, lá no Instituto de Matemática, no IME, que inclusive foi a própria Giovana, a instrutora, ela fez duas oficinas chamadas de bibliotecários wikipedistas, e aí nós convidamos todos os bibliotecários da USP a participarem dessas oficinas e o interesse e a adesão foi grande, as pessoas se interessaram bastante e tanto que depois disso eu divulguei uma oficina que o Wikimovimento Brasil fez sobre o Wikidata, que foi o Wikidata Lab, e algumas pessoas que participaram dessa oficina de edição da Wikipédia para bibliotecários, elas também foram participar do Wikidata Lab. E depois disso, a gente conversou, né, eu conversei com esses bibliotecários interessados e a gente queria muito fazer algo nesse universo da Wikimídia, mas a gente não sabia direito como fazer e de que forma. E eu conversei com o João Pechansky e aí ele me motivou, nos motivou a entrar no universo de projetos GLAM da Wikipédia. Então, a gente começou a conhecer o que, saber o que se tratava esse GLAM, né, o universo de projetos GLAM, que é muito conhecido no exterior e aqui no Brasil ainda não tem nada, não tinha nada, agora a gente está começando com projetos de bibliotecas dentro do GLAM. Já tinha projetos em museus, mas em bibliotecas ainda a gente não tinha visto nenhum. então, a gente está começando agora, né, nesse projeto. Deixa eu passar aqui. Essa aqui é a página do nosso GLAM, de biblioteca ZUSP. Nós criamos em julho deste ano, então é bem recente. A parceria foi oficializada com o ICMovimento Brasil pela biblioteca do IME, da ECA, e a biblioteca da FAO, que é a Faculdade de Arquitetura, está em andamento também no termo de parceria. parceria. Então, quem quiser se interessar em acompanhar as nossas ações, as nossas atividades, pode participar também como membro do GLAM. Pode se inscrever na página, assim como a Giovana mostrou na página do Wikimedia e Educação, também dá para se inscrever na nossa página do GLAM. Bom, o que a gente vai fazer, né, com relação ao GLAM. A nossa ideia é partir de dois eixos aí da nossa área de bibliotecas universitárias. O primeiro eixo seria o de acesso à informação. A gente quer permitir o acesso à informação de qualidade, né. E o que é essa informação de qualidade? A gente quer que seja uma informação com precisão, né, que não contém erros graves, pelo menos. Uma informação completa que apresenta todos os fatos importantes sobre aquele determinado assunto, aquele determinado tema. E uma informação confiável, que possui métodos, citações, fontes referenciadas e a famosa avaliação entre pares, né. E como que a gente vai fazer isso? Por meio dos nossos acervos das bibliotecas. Então, aquilo que a gente conseguir dar acesso, seja por meio de metadados ou pelo documento completo, né, a gente quer. Esse é um dos nossos grandes objetivos. E aí, o outro eixo seria a educação e informação. Que entra bastante na parte do papel do bibliotecário quanto mediador da informação. Então, a gente quer fazer parceria com docentes em sala de aula, onde a gente pode fornecer um suporte técnico na plataforma da Wikipédia e desenvolver ações educacionais nas áreas, em sala de aula mesmo, nas disciplinas, utilizando a Wikipédia. Então, a gente vai dar o suporte para o docente, vai auxiliar na pesquisa e o docente vai ser o curador. A gente vai entrar numa atividade aí que valoriza os saberes informacionais e atitudinais das pessoas, né. A gente quer agregar valor aí ao pensamento crítico, a resolução de problemas, a síntese, a pessoa vai saber pesquisar, vai fazer uma pesquisa em fontes confiáveis e vai gerar também uma série de habilidades como comunicação, criatividade, a questão da cultura digital, porque, querendo ou não, você está trabalhando com conteúdo na web e a linguagem enciclopédica, né, que é uma linguagem expositiva. Então, a gente quer entrar nesse campo também. Eu vou falar um pouquinho, vou dar alguns exemplos do que a gente quer fazer no primeiro eixo com relação ao acesso à informação, né. Quais são as possibilidades de ações que a gente está começando, que a gente está pensando e algumas a gente já começou a desenvolver. Aqui é uma imagem de rede de colaboração entre autores. da... A gente pegou os autores da Universidade de São Paulo só para ilustrar. O que a gente quer fazer? Nós pretendemos alimentar a plataforma Wikidata, que daí não é a Wikipédia, mas tem tudo a ver também, porque é tudo interligado, né. Inclusive, o Wikidata, ele é uma plataforma de dados linkados abertos. E com isso, a gente tem múltiplas possibilidades para trabalhar. e o bibliotecário, se tem uma coisa que sabe fazer, é organizar a informação. Então, a gente tem, por exemplo, um catálogo com toda a produção intelectual da universidade, onde nós fazemos um trabalho, assim, criterioso, precioso, indexamos a produção intelectual de uma maneira adequada. e a gente quer disponibilizar tudo isso que a gente faz no catálogo da universidade, a gente quer disponibilizar no Wikidata. E vai tornar público, vai dar mais visibilidade para a produção. E, por exemplo, áreas como humanidades e artes, que geralmente não são representadas em base de dados comerciais, que fazem esse tipo de leitura bibliométrica, de produção científica, elas podem ter muito mais visibilidade numa plataforma como essa, né, de visualização. Além disso, tem mais milhares de respostas que a gente vai poder dar utilizando as ferramentas de visualização do Wikidata, né, mas esse é o primeiro, é um início de trabalho, né, que é disponibilizar o perfil dos docentes e pesquisadores da universidade, principalmente das nossas unidades, vamos começar como piloto nas nossas unidades, e também a produção desses pesquisadores e docentes. A gente também quer dar visibilidade a um acervo que não está na web ainda, né, e que a gente pode deixar na web, que a gente pode tratar essa informação no Wikidata também, e disponibilizar o documento propriamente dito em formato digital no Wikimedia Commons. Então, aqui, eu coloquei um exemplo de um documento que já tem disponível, e a gente quer fazer isso, por exemplo, para uma revista que tem lá no Instituto de Matemática, que é da década de 40, e essa revista foi encerrada na década de 70. Ela não está em lugar nenhum, só está no nosso acervo, e a gente tem todos os fascículos, todos os artigos dessa revista, e podemos disponibilizar, porque foi editada por docentes do IME, então, a gente possui essa licença para permitir o acesso, esse vai ser um trabalho super interessante, então, a gente quer fazer isso não só com essa revista, mas a gente vai fazer com muitos outros materiais disponíveis, né, é importante lembrar que a USP tem 48 bibliotecas, e de diversas áreas, então, cada comunidade atende as especificidades, cada biblioteca atende as especificidades da comunidade, então, vai ser muito interessante trabalhar com esses diversos materiais e tipos documentais. Aqui tem um outro exemplo, que é da área da ECA, né, que é de comunicações e artes, que é a questão dos objetos tridimensionais e audiovisuais, mas a tese propriamente dita dos alunos, ela pode ter esse formato, ela pode ser uma obra de arte, ela pode ser um material audiovisual, e a Wikipédia, né, vai proporcionar, com que esse, vai fazer com que esse material seja visualizado e tratado de uma maneira muito diferente do que nós fazemos nas bibliotecas, então, ele pode, a gente pode apresentar o áudio, a gente pode apresentar dados em cima das imagens, tudo isso tem ferramentas e tecnologia para que a gente consiga trabalhar melhor na Wikipédia, então, esse também é um outro foco aí de ações das bibliotecas. Bom, agora eu vou interromper a apresentação e vou passar para a Lilian, porque ela vai falar um pouquinho do outro eixo. Só vou trocar aqui rapidinho, gente, cinco segundos. Estão vendo minha tela? Sim. Bom, eu vou falar rapidinho, se eu der umas olhadas aqui para o lado, desculpa, eu vou olhar às vezes para o celular para não me perder no tempo. Bom, eu vou apresentar para vocês como que a gente tem pensado um pouco essa relação da biblioteca universitária com a Wikipédia no âmbito da formação do estudante, especificamente do estudante universitário, que é, enfim, é onde a gente está inserido. E como a Estela já antecipou aqui para vocês, é justamente nesse sentido que nós temos pensado na possibilidade da biblioteca universitária prestar um suporte para o docente desenvolver ações com esse universo Wikimedia, seja Wikipédia, seja Wikidata, então como é que a gente está pensando essa ação? O docente, ele é quem entra com todo o conteúdo intelectual, ele entra com toda a questão, enfim, da produção do aluno, da escolha do que vai ser trabalhado e com todo esse, enfim, esse papel pedagógico que é do docente relacionado ao conteúdo, ao conhecimento, e a biblioteca vai entrar com o suporte para as ferramentas, tanto com esse suporte para o uso de certas ferramentas de gestão da atividade, que eu vou mostrar um pouquinho aqui mais para frente para vocês, como também com o suporte ensinando os alunos a utilizarem essas ferramentas e prestando um suporte para que eles desenvolvam as suas ações, usando essas ferramentas, sem que isso se configure num medo, enfim, num trauma, uma coisa que às vezes bloqueia pelo novo as pessoas. Então, a gente quer entrar com isso, só que, qual que é a questão aí para a gente? É fazer uma parceria no sentido de puxar o aluno para uma relação com esse patrimônio informacional que a biblioteca disponibiliza. Então, uma ação nesse sentido que a biblioteca se coloque também fazendo oficinas para que os alunos aprendam a utilizar esses recursos informacionais que a biblioteca oferece e para que eles ampliem os repertórios deles, ampliem essa relação com esse patrimônio científico que as bibliotecas disponibilizam e que é deixado à margem em grande parte do processo de formação de uma grande maioria dos estudantes. Uma grande maioria dos estudantes termina a graduação lendo só a bibliografia básica do curso, o que eu tenho que ler para passar de ano. Muitos entram na biblioteca uma ou outra vez, às vezes só vão na biblioteca quando tem que fazer um TCC e a ideia desse contato com a biblioteca não é nesse sentido de ir nesse espaço da biblioteca somente, mas a gente está pensando justamente na importância de ampliar o patrimônio informacional, o patrimônio científico com o qual eles entram em contato. Então, a ideia vai muito nessa direção, não é só prestar um suporte técnico para as ferramentas, mas fazer isso como um movimento de ampliação dos repertórios dos estudantes. E, claro, também entrando com essas questões que a gente tem uma... por formação, por dever de ofício, eu acho que a gente consegue entrar com essas questões que ajudem o aluno a entender que a informação é um processo. Então, essas dinâmicas de desenvolver determinados saberes informacionais, de identificar a confiabilidade da informação, a questão da autoridade, tudo isso o bibliotecário pode colaborar com o professor, ele pode ficar com essa parte e o professor desenvolver as outras atividades. A gente acha que assim dá para fazer um trabalho mais... Talvez assim que não fique tão pesado para o professor, porque realmente é muita coisa mesmo que a UIC oferece pelo que a gente tem visto e aí às vezes vai rolar uma... Enfim, acho que o caminho fica talvez um pouco mais fluido assim. Aqui a gente colocou um exemplo de uma ação que alguns bibliotecários fazem, sobretudo num contexto internacional, na verdade, esse exemplo aqui é de uma bibliotecária dos Estados Unidos que faz uma ação com os estudantes, eles chamam de ações instrucionais com os estudantes a partir do universo da UIC. Então, esse público que chega até a biblioteca ela vai pegar e vai trabalhar. Isso é uma possibilidade, isso é uma estratégia de atuação, é interessante, mas o que a gente acha que é o mais interessante realmente é o bibliotecário trabalhar com o professor para garantir de alguma forma que a biblioteca faça realmente parte da formação do aluno, né? E aí, nesse sentido, a gente acha legal que essas ações se desenvolvam nos semestres iniciais do curso, envolvendo a biblioteca, nesse sentido que eu falo, para que a gente garanta que desde o início do curso, desse estudante, ele entre em contato, com a biblioteca e ele passe a fazer o uso desse universo de uma forma mais orgânica, de forma consistente ao longo da graduação dele e não somente no último ano quando o professor pede o TCC. Então, isso aqui, a gente tem pensado dessa forma. Além disso, também, existe essa possibilidade das bibliotecas fazerem esses eventos mais pontuais, como são as editatonas. Eu acho que eu passei aqui o meu slide, ele estava devagar, pronto. A biblioteca, ela pode fazer editatonas, assim, envolvendo a comunidade acadêmica, então, são esses eventos mais pontuais, mas que são bastante significativos também. E como a biblioteca, enfim, ela se desenvolve, ela existe a partir de um campo do conhecimento, ela tem bastante conteúdo ali para ser propulsor de criação de verbetes para serem trabalhados e que a gente supõe que sejam temas que vão interessar as pessoas porque são temas relacionados às áreas que elas escolheram estudar. Aqui é um exemplo dessa oficina do IME também, que a Estela pontuou no começo, que foi essa oficina do Wikimovimento que ocorreu lá no IME e a gente trouxe até aqui para mostrar isso, porque, assim, é uma ação, assim, acho que, sei lá, duas horas que você fica ali, é uma coisa muito pontual mesmo, mas foi a partir dessa ação pontual que nós nos envolvemos e desenvolvemos esse GLAM. Então, por mais pontual que seja, para algumas pessoas é significativo, de alguma forma, e mobilizações. Então, essas ações são bastante importantes de acontecerem, né, e a gente também pode fazer essas ações junto aos bibliotecários, às bibliotecas, enfim, não só a biblioteca universitária, né, tem todas as bibliotecas públicas aí também, que seria bastante interessante conseguir entrar nesse circuito. Outra coisa que, meus slides estão devagar, outra coisa que a gente fez recentemente, o João, do IK Movimento Brasil, ele entrou em contato com a Estela, falando que a Silvia, que é uma pessoa lá do México, bibliotecária, que desenvolve conteúdos, né, materiais instrucionais sobre a UIK, entrou em contato, queria saber o que era esse GLAM, a Estela entrou em contato com ela, a gente fez uma troca de contatos para fazer parte dessa rede, que é uma rede que produz e partilha materiais instrucionais sobre a UIK, né, e é muito legal porque a que foge do idioma inglês, que pela minha percepção é o idioma que domina aí quando a gente busca os materiais instrucionais. Então, isso aqui também mostra para a gente, eu acho, uma outra frente de atuação que a gente pode ter, né, seja em diálogo com a sala de aula, com os professores, seja também nesse universo, enfim, né, mais autônomo, sem relação com a sala de aula, mas de criar materiais instrucionais e compartilhar esses materiais. Eu acho que tem, tem bastante coisa que a gente pode fazer nesse universo e ampliar isso para a comunidade. bom, onde que a gente está atualmente, assim, com as nossas ações com o GLAM? A gente está desenvolvendo agora uma oficina, né, a gente está trabalhando em duas frentes de oficina, a gente firmou uma parceria com uma docente da ECA para desenvolver a ação, né, então, ao longo, e vai ser nessa perspectiva que eu falei, então, ao longo do curso, ela vai entrar com essa parte do conteúdo intelectual, do acompanhamento pedagógico dos alunos e a gente vai prestar todo o suporte técnico para que as ações se realizem nesse universo da Wikipédia. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo, a gente já está conversando para que isso comece. Fora isso, a gente também está organizando uma oficina sobre Wikidata para as equipes das nossas bibliotecas, para apresentar um pouquinho disso que a gente tem visto e tem aprendido sobre Wikidata. E aí, para ambas essas ações, que como a Giovana bem pontuou no começo, a gente está inserida num glam e a gente tem todo o suporte da Giovana, a gente faz mil perguntas para ela, ela responde todas as mil perguntas que a gente faz e ela dá todas as orientações também de como a gente fazer da melhor forma essas ações. E aí, nesse universo aqui que a gente está trabalhando, então, a gente já criou algumas ferramentas de gestão do que está sendo feito mesmo, então, a gente vai usar o Outreach Dashboard, que é o que a Giovana até mostrou lá no começo, para mostrar as ações da Wikieducação. Então, a gente criou essa página de controle que é muito legal, então, a pessoa se inscreve, a gente acompanha quem se inscreveu, a gente acompanha o que foi editado, a gente acompanha a quantidade que foi editada, enfim, basicamente, igual a Giovana mostrou ali para a gente no começo, é uma coisa que a gente também vai fazer. então, a pessoa se inscreve e a gente acompanha tudo o que está acontecendo. Então, é bastante interessante isso para a gente ver, não só de um lugar quantitativo, numérico, mas para a gente ter uma dimensão do que está sendo feito efetivamente. isso é uma página mais, assim, para quem está gerindo o processo, essa é a minha percepção, e aí, além dessa página para a gente que está gerindo o processo, a gente faz uma página para a saída da informação para quem está participando dessa ação para as pessoas envolvidas. Então, aqui no nosso caso, eu dei um print de uma parte da tela, a gente cria essa página da oficina, e aí, a gente pode colocar as tarefas para as pessoas realizarem, a gente já pode colocar quais são os verbetes para serem trabalhados, a gente pode colocar os tutoriais para as pessoas, enfim, utilizarem, pode colocar links, então, é um material, é um lugar bastante bacana, a partir do qual as pessoas podem começar, né, e se reportar para desenvolver as ações, e todo esse universo, ele fica vinculado ao nosso Glam, então, não está solto na Wikiped, a gente não tem que ficar salvando 500 links no nosso Drive, a gente consegue ter tudo isso vinculado a partir do nosso Glam e se localizar com todas as ações que a gente vai desenvolver. Bom, basicamente é isso que a gente tinha para contar para vocês, a gente está bastante, assim, a gente está, acho que, numa fase bem embrionária ainda, e acho que a mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, né, desse lugar nosso de bibliotecário e de biblioteca universitária, é colocar esse lugar do apoio do bibliotecário, então, professores, né, que construam com os bibliotecários, às vezes tem alguém aí que trabalha em universidade, trabalha, não sei, escola técnica, talvez mesmo uma escola, enfim, uma escola, enfim, de educação básica que possa ter biblioteca, raríssimo, mas pode ser que tenha, né, entre em contato com esse profissional da instituição em que vocês atuam para ver se eles não se dispõem, eu acredito que muitos vão se dispor, sim, a desenvolver ações nessa perspectiva, a gente deixou nossos contatos aqui, quem quiser entrar em contato com a gente fique à vontade, caso alguém aí pense, nossa, que legal, vou falar isso para o bibliotecário da minha instituição, se quiser passar o nosso contato para a pessoa da biblioteca, da instituição de vocês, a gente está, enfim, a gente está super disponível para ajudar. Bom, é basicamente isso que eu ia falar, não sei se eu falei muito rápido, eu fiquei com medo de me perder no tempo, mas é isso, gente, obrigada, obrigada pela escuta, obrigada pela troca. Funcionou super bem, vocês falaram muito bem, obrigada pelas duas apresentações conjuntas, Estela e Lilian, foi ótimo. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu vou deixá-las para o final, no momento das perguntas e da discussão, que aí a gente responde todas elas de uma vez, e vou então abrir aqui o espaço para o Alexandre, ele está aqui, Alexandre, se você quiser, então, conectar o seu slide, e mostrar o seu vídeo, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por ter concordado em participar dessa oficina, e então, te passo aqui a palavra, Alexandre, apresentando o Alexandre novamente, o Alexandre Montilha, ele é da Universidade de São Paulo, no campus Bauru, e a apresentação dele vai ser então a comunidade Wikimedia e os programas de educação. É isso, obrigada, Alexandre. Boa tarde, Giovana, boa tarde a todos, vocês me ouvem normalmente? Sim. Então, tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Giovana, do João, e a oportunidade de estar participando dessa terceira oficina, das quais eu já venho acompanhando desde a primeira, e após, assim, o contato inicial, e algumas conversas com a Giovana, a gente, eu imaginei que seria interessante trazer para essa oficina alguns tópicos que estão pertinentes aos programas de educação envolvendo o dashboard, essa plataforma, mas do ponto de vista de como a comunidade, ela pode influenciar, tanto positivamente, quanto negativamente, a participação desses estudantes que estejam engajados nos programas, e como o o instrutor ou o facilitador, ou até mesmo o professor do curso, ele pode utilizar desses conhecimentos e quais recomendações ou políticas específicas do lado da comunidade, e quais guidelines da Wikipédia em si, de outros projetos irmãos, podem, muitas vezes, fazer uma diferença e se tornarem bastante importantes em que se respeito à retenção desses usuários, né, porque o que a gente observa muitas vezes, pelo menos em alguns dos programas nos quais eu participei ou auxiliei diretamente, é que em muitas situações as pessoas participam, os estudantes eles se motivam muito inicialmente, e após várias intervenções, várias contribuições, eles abandonam o projeto, ou então se circunscrevem a edições e participações pontuais específicas dentro de um tema, dentro de um contexto, sem explorar as potencialidades da plataforma, sem explorar outros projetos irmãos, e muitas vezes porque eles, muitas vezes por falta de apresentação desses recursos, e outras vezes em razão de problemas que eles encontram, certos empecilhos, algumas questões relacionadas à receptividade, e que acabam muitas vezes desmotivando esses usuários, esses estudantes, a se enveredarem por outros rumos, né, a explorarem mais outros temas dentro da plataforma. Então, primeiramente, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela, vou desligar aqui a minha câmera para facilitar um pouco a conexão, certo? Só um minuto, por favor. Ok. 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 Vocês estão vendo a apresentação? Alguém poderia dar um feedback rápido também? Conseguimos ver, sim. Você está aqui. Obrigado. Mais um. Então, o tema escolhido nesse sentido foi, então, a comunidade, o Wikimedia e os programas de educação. Por quê? Porque o objetivo é explorar e discutir brevemente algumas políticas, algumas recomendações que podem ser adotadas, né, porque eu imagino que a maioria dos participantes hoje, né, eu até peço para a Giovana ou alguma outra pessoa me corrigir caso eu esteja encarado, mas eu imagino que a maioria, talvez, desses participantes que estão na oficina de hoje sejam ou professores ou pessoas que não tenham um contato com a plataforma de tão longa data ou cujo envolvimento está mais relacionado à questão educacional. Seria isso? É exatamente isso, Alexandre, exatamente isso. Eu sei que tem, nós temos vários Wikimedistas ilustres, alguns aqui, como o João comentou, o Ixo Cartos até comentou ali, ele é um deles, mas, assim, o objetivo foi mesmo trazer algumas informações para esse público que eu imaginei que fosse majoritário mesmo nessa oficina, nesse sentido, conduzir a apresentação. Então, eu vou começar só apresentando brevemente sobre a questão dos programas de educação, perdão. Todos esses programas, invariavelmente, pelo que eu tenho observado, os estudantes, eles são introduzidos por uma, antes de eles iniciarem as atividades, eles passam por um treinamento que em muitas situações se assemelha com aquilo que é abordado no meditratônico, ou seja, eles vão, de início, serem apresentados a questões, alguns guidelines de familiarização com a plataforma, as políticas de distração, de verificação, de referenciação, a questão relativa à pesquisa inédita, princípio da parcialidade, o que a Wikipedia não é, ou seja, seja algo a coisa. E isso, para quem observar o que acontece na maioria desses treinamentos, desses programas no dashboard. e também, muitas vezes, não, muitas vezes não, na maioria das vezes, o editor, a utilização do editor visual acaba sendo um ponto nevráldico, vamos dizer assim, desse início, desse contato inicial desse público com a plataforma. Então, eles vão aprender a utilizar o editor visual, embora quem seja mais, um pessoal mais ou desculpe, prefira de editar o código diretamente, estão aqui, inclusive, mas, essa é a alternativa que é apresentada em geral para os estudantes. Todas as questões pertinentes à formatação, que a gente chama de wikificação, wikipedia, esse é um termo, um dos primeiros que só não tem contato, e a questão também do cordo ortográfico, de não modificar variantes geomáticas de uma versão para a outra, e vice-versa. e o que é apresentado também são essas possibilidades em termos de conteúdo que eles podem realizar. Então, isso vai desde a expansão de conteúdo, de a criação de novos critérios, e aí, em outras situações, é apresentado a ferramenta de tradução, que a gente habilita lá nas preferências, consegue usar esse guérgico, a questão da referência e alguns princípios editoriais inerentes ao princípio da parcialidade e a verificabilidade, porque eles vão estar diretamente relacionados ao uso do editor, quanto a inserção de referências, quanto a criação de links externos de um artigo para o outro, e assim por diante. Também são apresentadas várias regras simplificadas, quanto a função de cada, qual que é a função específica de cada uma dessas guidelines, como ela deve ser usada, quais devem ser os objetivos noticiais desse primeiro contato, ou seja, se ele for começar uma página, se ele for, se o objetivo for, então, apenas só formatar um artigo ou cativarizar, ou não sei, vários programas, eles acabam tendo um foco mais específico ou na criação de conteúdo, ou na tradução, ou, então, na quickificação, que seria a melhoria das páginas, alguns são mais voltados apenas à referenciação, que é o que eu tenho observado, e esses programas que têm um foco específico é aqueles em que nós temos observado, guardadas as levitas proporções, melhores resultados, o que aqueles que se propõem a trabalhar em todas as vertentes, mesmo porque em muitas situações, esses programas, essas campanhas no dashboard, elas estão ligadas a disciplinas de curso de graduação ou de pós-graduação que têm um tempo específico para ocorrer, tem uma janela temporal limitada, certo? Então, nessa circunstância específica, dentro dessa delimitação temporal, muitas vezes uma abordagem mais abrangente ou de pós-graduação acaba não tendo, o que a gente tem observado, acaba não apresentando os melhores resultados. Nesse sentido aí, os facilitadores, em conjunto com os professores, tendem a buscar melhores estratégias dentro das guidelines disponíveis para enfatizar aquilo que vai ser trabalhado, seja a referenciação, seja a expansão de conteúdo, já participei, por exemplo, de um programa no qual o objetivo era apenas realizar traduções, foram realizadas apenas algumas traduções e aí o foco foi na observância quanto a algumas políticas mais específicas que seriam mais relevantes para aqueles aspectos. Outros, por exemplo, se beneficiaram muito desse tutorial, está disponível nesse link que vocês estão observando na apresentação, que é quando o programa é focado na melhoria e na unificação desses conteúdos. Então, aí a gente tem um melhor resultado com essa estratégia específica. E nos programas que são mais voltados para referenciação, a gente busca abordar bastante o princípio da verificabilidade e essa questão e, em decorrência, também o princípio da imparcialidade, a questão do peso, dos argumentos, e não só a questão das referências, mas que muitas vezes, e isso não acontece de má fé, principalmente o estudante que está tendo o primeiro contato com a plataforma, ele não se atém para a questão do enviesamento do conteúdo. E isso não é uma questão de má fé, como eu mencionei. é possível mesmo você enviesar determinada ou defender determinado ponto de vista, não intencionalmente, apenas pela questão de você não dar o devido peso ou abordar com o devido mérito determinado vertente científica em detrimento de outra, ou apenas não incluir determinadas informações. o que a política preconiza é que você traga ambas as abordagens e dê direito inclusive ao contraditório desde que exista um embasamento robusto em referências confiáveis. Isso é uma falha que eu tenho mudado, principalmente por parte de alguns facilitadores, e iniciar até mais a questão da referenciação em si e abordar superficialmente essa questão da imparcialidade, mas apenas do ponto de vista de não incluir uma opinião pessoal na redação científica. Mas eles se esquecem dessa questão do peso e da proporcionalidade dos argumentos. Isso é algo que acaba fazendo bastante diferença na atualidade do trabalho desses programas que envolvem a melhoria do conteúdo. em muitos casos eles recebem um guideline como esse, quais são as políticas que as recomendações principais serem observadas e isso é bastante importante também, não que isso não seja relevante, isso deve ser sim, com certeza abordado, de preferência sempre, mas não, como vocês vão ver mais adiante, a gente não pode se ater especificamente a esses pontos. os pontos. Então, ela tem um dashboard, uma outra questão que eu tenho notado que em muitas campanhas, em algumas campanhas das poucas que eu participei, tem sido bastante satisfatório, essa abordagem, essa aclimatação quanto, desse público iniciante, quanto esse conceito do process, que envolve a junção das palavras fraud e a multidão e especialização. Porque na maioria dos casos, esses usuários, eles não entendem como uma, isso pode parecer até algo muito simples ou algo muito óbvio para a gente que já tem um certo, uma certa familiaridade com a plataforma, mas para esse público iniciante, eles não têm muita noção de como o trabalho que se propõe, seja ele independentemente de qual foco ou expansão ou melhoria de conteúdo ou criação de novos verbetes, que esse trabalho é sempre um trabalho não definido. Então, ele nunca vai ter uma versão final daquele verbete ou daquele conteúdo que ele está expandindo. E essa questão de como terceiros podem, inadvertidamente, mesmo sem serem solicitados, e esse é o conceito do trabalho em comunidade, uma plataforma aberta com o Wikipedia, de como esses terceiros podem colaborar, mesmo sem serem solicitados, naquelas, naquele conjunto de arquitetos que foram definidos pelo facilitador e pelo professor para que aquele grupo de estudantes ficassem responsáveis. Então, na maioria dos casos, eles ficam surpresos e perplexos com essa interferência de usuários, muitas vezes usuários conhecidos da comunidade que interferem, na meio dos casos, felizmente, de forma positiva para a melhoria desse conteúdo. Então, abordar, abordar com relação a esses alunos, os meios, alguns meios de comunicação que a plataforma dispõe, como a esplanada, a central de notificações e outras páginas de discussão específicas, né, que promovem, que levam esse trabalho, essas páginas, tornam mais elas, tornam esse trabalho mais evidenciado para a comunidade, isso reduz, de certa forma, a surpresa desse grupo de estudantes e, ao mesmo tempo, os deixa mais próximos desse contato com a comunidade real, porque muitos desses estudantes, eles estão acostumados a trabalhar em ambientes que também utilizam esse conceito de produção colaborativa, mas ambientes controlados, como é o caso de ambientes virtuais de aprendizagem, né, o Google, aquele antigo Taleduc, e outras plataformas. Só que, quando a gente transporta isso para um outro recurso educacional aberto, que pode, que a Unipédia pode ser utilizada como esse conceito, nesse sentido, esse ambiente não controlado, ele traz variáveis que precisam ser administradas não apenas pelo professor ou pelo facilitador, ou seja, os estudantes também, previamente, ao início do trabalho a ser desenvolvido por ele, é importante que eles tenham um conhecimento desses mecanismos que a plataforma dispõe, e não apenas das políticas pertinentes a conteúdo e aos processos editoriais. Isso é o que tem feito bastante diferença e tem uma possibilidade que, é uma possibilidade de ser abordada nesse sentido. Essas políticas e recomendações em geral da plataforma, a maioria dos casos, muitas são globais, ou seja, elas se aplicam não só para a Wikipédia, mas para todos os seus projetos irmãos, dentre os quais os temas Commons, Wikipédia, que foi comentado no chat agora há pouco, o Wiktionário, a Wikiversidade, o Wikiversity, que é um projeto que serve como uma plataforma de suporte para as atividades educacionais, a série de sepôr de desenvolver os projetos de todos, os notícias, o Xers, enfim. Mas a gente também tem algumas políticas que são mais específicas a alguns projetos, que seriam as políticas locais. Nesse caso, eu vou abordar um pouco a questão da política de privacidade, e isso tem também um impacto direto na atuação, pode ter um impacto direto na atuação desses usuários, principalmente, isso já começa pela forma como eles vão registrar a conta, e é importante que eles saibam que eles têm a opção de não registrar o e-mail, ou eles podem mesmo registrar o e-mail, que é o que é recomendado, e é importante saber que eles, é importante que saibam que edições anônimas são possíveis, não são só transversos possíveis, que é eficiência de agravos dos projetos, e mais importante também é a questão da retenção dos dados, porque a maioria não tem noção de que muitos dos dados, eles são retidos pela plataforma, só um minutinho, pessoal, preciso só dar uma opção aqui, desculpa, tem alguma notificação aqui na minha tela, então, retomando, muitos desses dados, eles são retidos, e isso é para o próprio benefício dos usuários e da comunidade, mas é direito também desses usuários que eles tenham conhecimento sobre quais são essas informações que são armazenadas pela fundação, pela Wikimedia Foundation, se isso é feito de forma temporária ou de forma permanente, e o porquê, quais são os motivos para que isso aconteça, certo? Então, eu vou abrir aqui brevemente na página da política de privacidade, e um ponto importante para informar para esses usuários, a questão dos interesses IPs, que mesmo que quando eles registram a conta deles, que isso é uma questão relevante, essa informação ela fica retida, e ela pode ser, ela é temporariamente armazenada, e isso é utilizado não só para aprimorar a própria experiência de usuário, mas sim para evitar abusos, né, por parte de usuários mal intencionados, e ao mesmo tempo preservar e garantir a integridade de pessoas que só estão ali com objetivos definidos e com a intenção de agregar a comunidade. Então, o user, a gente, informações dos navegadores que naturalmente são coletadas, todos esses dados, eles são armazenados para a defunção, temporariamente, podem ser retidos, são retidos por um tempo determinado e são utilizados para esses fins. Agora, é direito do usuário ter conhecimento disso e decidir se ele pretende ou não se identificar, isso significaria criar uma conta para participar das campanhas, é importante que isso seja logo de início apresentado para os estudantes, porque é uma coisa que é pertinente é, de fato, a privacidade deles e ao modelo de retenção dessas informações. Um outro ponto que eu também gostaria de abordar com vocês são os cinco pilares, que em muitas, na maioria dos casos, isso é abordado de maneira transversal ou inerente mesmo às próprias políticas que são apresentadas de edição, mas existem alguns pontos, como, por exemplo, o que a Wikipédia não é, e isso é algo importante que tem que ser apresentado, é o primeiro pilar, então, muitos usuários, eles têm a ideia logo de início de que a redação de um verbete, embora ela guarde muitas semelhanças com outros, com outras experiências prévias que eles tenham tido com a redação de um texto jornalístico, com a redação de um paper, um artigo científico, é importante que eles tenham conhecimento de que existem diferenças, diferenças basilares ali, desde a questão da sessão introdutória, que isso é um ponto falho que muitas vezes eu observo que não tem sido abordado nessas, nessas campanhas, e aí a gente tem um resultado, mesmo que em página de testes, mas aqueles verbetes que têm uma sessão com o nome de introdução e se assemelham a um artigo científico, então, não, não é isso o objetivo, porque é um a referência primária que esse público tem, então, isso é algo importante a ser observado. E outra questão é pertinente às páginas de discussão, né, e a possibilidade de uso com parcimônia desses mecanismos de discussão que eu vou abordar logo em seguida. E a questão da gestão, apesar de toda essa aparência de falta de organização, por ser uma comunidade horizontalizada, a Wikipédia, por outro lado, ao mesmo tempo, não é uma daquia, então, existe todo um processo de gestão, né, de membros da comunidade que estão envolvidos nesse processo, e que é importante que os usuários tenham conhecimento disso mesmo, até mesmo para muitas situações saber a quem entra, os meios de entrar em contato ou de obter alguma ajuda para algum problema que esteja enfrentando, páginas de pedidos, pedidos a administradores, solicitações específicas, café dos programadores, onde eles podem solicitar a criação de algum template ou de algum módulo específico para o conteúdo que esteja sendo trabalhado, certo? Então, esses são pontos importantes para serem abordados que eu tenho observado com algumas das campanhas dos programas. Esse é um outro tema que a gente já comentou anteriormente, o princípio da imparcialidade, né, a questão dos direitos autorais é algo importante, pelo menos, porque a maioria não tem essa noção, né, embora exista, até mesmo, aqui levando em conta a questão do FOMOS, né, que é o repositório, mas, embora exista o WIZARD, que muitas vezes é apresentado, mas os estudantes não sabem especificamente qual licença escolher, embora ele faça muito esse aspecto, então, assim, abordar as principais licenças, as diferenças, quais são os direitos que são reservados a eles, para a situação, o que deve ser feito em termos de obras derivadas a partir dos carregamentos que eles realizaram, não só desses carregamentos de material audiovisual, mas também do texto, né, a questão da autoria compartilhada, isso é importante que seja abordado. Tem uma pergunta do João aqui, Alexandre, qual o papel da página de testes como ser usada em programas de educação? Certo, então, João, a página de testes, a gente costuma utilizar bastante, né, a página de testes do usuário, que eu só consigo abrir para vocês, eu dei uma conta específica para essa campanha, então, se vocês vierem até aqui, vocês vão observar que todos têm essa página de testes vinculada à sua conta. Porque a estratégia que a gente tem votado é, principalmente nas campanhas que são voltadas à criação de novos conteúdos, é o uso da página de testes até a finalização desse verbete, né, enquanto ele não estiver concluído, revisado, enquanto ele não estiver passado pela revisão, tanto do facilitador, que no caso é o membro da comunidade com mais experiência, quanto do professor envolvido, e até mesmo de interferência de outros membros da comunidade, se não estiver adequadamente para ser movido para o domínio principal, a gente procura manter todas essas edições e essas intervenções numa página de testes, para que não existam, no sentido de minimizar possíveis problemas com membros mais experientes da comunidade e também, ao mesmo tempo, para facilitar para o estudante, né, e torná-lo mais seguro, no sentido de que ele não precisa se preocupar tanto, pelo menos de início, em observar todo aquele arcabouço de políticas e recomendações que ele recebe e muitas vezes, na primeira vista, não faz tanto sentido para ele. Então, utilizando essa página de testes, né, e aí, numa estratégia combinada com o dashboard, a gente pode atribuir, em caso de grupos de alunos, né, escolher a página de testes de um estudante específico e realizar a atribuição pelo próprio dashboard, da mesma forma como a gente atribuiria, atribuiria um vermelho para os estudantes através dessa, através da plataforma do dashboard, onde a gente atribui a página de testes e, assim que é finalizado, o conteúdo é movido para o domínio principal. Então, essa é uma estratégia que é abordada, que a gente tem abordado e tem, ao mesmo tempo, que dá mais segurança para o estudante, evita problemas e pequenos conflitos com outros membros da comunidade, no sentido de não termos usuários iniciantes, sem experiência nenhuma, fazendo edições de boa fé no domínio principal, mas que podem ser potencialmente danosas, mesmo que não intencionalmente. Eu não sei se era isso que você queria que eu abordasse, João, ou se eu preciso especificar mais alguma coisa. Era isso mesmo? Perfeito, então. Obrigado. Então, vamos continuar, continuando aqui. A questão das licenças que eu abordei. isso é muito importante, a questão das normas de conduta e a utilização das contas múltiplas. Então, isso é uma coisa que faz bastante diferença, embora não seja uma política, não seja uma política relacionada a conteúdo, mas ela pode implicar no fator de retenção desses usuários. Então, é importante que essas questões que sejam apresentadas logo de início, em conjunto, as outras políticas que são para os estudantes, porque muitos não têm essa noção, principalmente a questão do uso indevido dos espaços públicos. Diversas situações, quando o aluno tem a sua edição revertida, isso é um cenário no qual ele já esteja trabalhando principal. A primeira reação dele, em muitos casos, é reverter essa edição. E isso pode tanto levar a uma guerra de edição, que seria uma disputa, e o resultado bloqueia dele, ele seria bloqueado por desconhecimento dessa política. Quem não sabe, uma guerra de edição é uma reversão num período de 24 horas, no qual se você reverter mais de três vezes a edição, mesmo que você esteja justificando no sumário de edição, contando, inclusive, a reedição inicial, se isto ocorrer, as contas envolvidas estão sujeitas a bloqueio, porque isso danifica o histórico, danifica desnecessariamente o histórico de edição do verbete. Então, essas questões, é importante que sejam abordadas e também quem buscar ajuda, né? Então, a gente tem as páginas de pedidos, por exemplo, páginas de pedidos administradores e outros membros da comunidade no qual esses usuários podem solicitar intervenções, até mesmo aqui nós temos a página de pedidos que é a edição, os quais o usuário pode, com os administradores, reportar possíveis problemas, né? Aí também vai a questão da orientação dos usuários quanto a não, quanto as boas práticas de edição. Obrigado, Giovanni. Eu não tenho mais muitos slides, não, eu só vou mais abordar esses pontos e no final apresentar uma visão de alguns, de alguns projetos que nós temos trabalhado e aí eu já encerro, tudo bem? Obrigado pela lembrança da comparação ao tempo. Então, essas páginas, porque em muitas situações o usuário, por falta de conhecimento, ele acaba abusando do espaço público, ou seja, ele, além de ele correr na guerra de edição por desconhecimento, ele manda uma mensagem para outros usuários, né, que ele conhece, certo? Então, nesse caso, ele acaba fazendo uma certa forma de canvasse, né, de convocação devida. Isso é algo que é importante que seja abordado. um outro problema é ele conhecer os quais são os administradores e começar a pedir auxílio indescribentamente a todos os administradores no sentido de tentar resolver uma disputa editorial e, ao mesmo tempo, que ele utiliza a página de discussão do artigo, ele manda mensagem para os outros, para os outros colegas, inclusive, nas páginas de discussão de cada usuário. Então, tudo isso configura um abuso de espaço público. Então, uma orientação mais centrada no sentido das boas práticas de convivência, das normas de conduta, de como evitar disputas editoriais. Tem também a questão de que muitos acreditam que os administradores têm uma responsabilidade editorial acima, né, uma responsabilidade específica, o que não é verdade. A discricionalidade dos usuários que têm essas funções administrativas, elas se restringem a questões técnicas e implementações de decisões da comunidade. E não, eles não têm nenhuma prerrogativa no sentido de resolução de disputas editoriais ou mesmo de disputas de conteúdo. Então, isso é importante que esses usuários tenham conhecimento, né, porque muitas vezes também o usuário acaba sendo alterado, isso eu já até percebi em campanhas, né, isso faz bastante tempo, mas aconteceu, e aí o usuário o que ele fez? Por desconhecimento, criou uma conta alternativa, né, um stockpuppet, que a gente chama de fantoche, ou seja, ele evadiu o bloqueio, foi bloqueado novamente, né, e isso teve um bloqueio ampliado, ou seja, causou um problema ainda maior. E, lógico, poderia ter havido também essa questão específica, um pouco de bom senso por parte do administrador, no caso dos estressos de danos promovados, nem sempre é isso o que acontece. Então, é importante que o novato, o estudante, ele tenha essa visão, né, e a questão do consenso, que é um princípio base na arquipédia, é importante que ele também seja exercitado tanto pelo facilitador, quanto pelo professor, principalmente, que está envolvido nessa atividade, no sentido da organização. Então, assim, evitar aquele tipo de delegação de funções que parte de cima para baixo, né, porque nós, é importante lembrar que nós estamos trabalhando no contexto de produção colaborativa, numa comunidade que é horizontalizada com excelência, né, então, isso é importante que também esteja no âmago, no conceito do próprio programa, né, do próprio objetivo dessa disciplina que está correlacionada com a atividade não é o que é, e isso faz bastante diferença. Essas questões são evidentes a mecanismos automatizados ou semi-automatizados que existentes para patrulhamento, muitas vezes recentes reversões, é importante também que o usuário tenha o conhecimento disso, né, estudante, muitas vezes a edição dele acaba sendo revertida, pode até ser um falso positivo, isso pode ser feito por um robô, ou muitas vezes pelo fato a edição dele é narrada por um filtro de spam ou até mesmo por um filtro de edição e ele acha que sofreu um ok ou que ele fez alguma coisa errada, então, essa questão mais técnica também sobre como que é pertinente ao funcionamento da interface é importante que ela seja abordada. E também essa tecnologia é o ORS, ORSES, que é o acônimo para Objective Revision Evaluation Service, é importante que também tenha conhecimento, não no sentido de discutir o funcionamento do político ou dos gadgets ou dos serviços, mas existe uma intervenção, existem diversos gadgets que utilizam esse conceito de inteligência artificial e a aprendizagem de máquina para implementar ações automáticas ou semiautomáticas no sentido de preservar a qualidade de edição, a qualidade do verbete e dos tópicos que estejam relacionados nesse sentido. Certo? Então, apenas uma abordagem aqui superficial o que eu gostaria de mostrar para vocês, que provavelmente vai ser na última sala, o funcionamento de alguns robôs, dos gadgets que utilizam esse recurso, que no caso foi uma experiência na Wikipédia em inglês, no contexto da área da odontologia. Então, a gente tem esses verbetes da área categorizados tanto por relevância quanto por qualidade, que também a gente pode ter uma combinação. E essa estratégia pode ser dotada inclusive na construção de novos projetos, Wikiprojetos ou Wikiprojetos dentro de outros Wikiprojetos, mas que também podem se beneficiar desse tipo de levantamento de informação para traçar uma estratégia para que o estudante no contexto de um programa voltado para a expansão e melhoria de conteúdo, para que ele consiga definir escolhas específicas, ou seja, ou por relevância ou por importância, qual vai ser a melhor estratégia para ser trabalhada naquela disciplina e como isso pode ou não ter um impacto maior no resultado. Então, aqui, algumas praias, a gente consegue por propriedade ou mesmo por relevância esses artigos. Aqui, alguns exemplos, que a gente pode passar por as classes, e aí, alguns desses artigos, os que tinham nessa situação específica, foram escolhidos que tinham maior relevância, mas apresentavam a melhor qualidade, porque o objetivo daquele programa era expandir alguns conteúdos dentro da odontologia e ampliar a visualização, a seleção de referências desses verbetes a partir de fontes confiáveis, a partir do PubMed e outros repositórios que foram utilizados. Então, essa foi uma estratégia que a gente utilizou no ano passado. E aqui são várias aplicações que utilizam e existem na rede, que utilizam esse recurso, não estão habilitadas por completo em todos os projetos, muitos, têm diferentes níveis de utilização da tecnologia, mas, em geral, ela é utilizada tanto para o combate ao vandalismo ou mesmo para o patrulhamento, de modificações recentes, e nesse caso até eu abordei especificamente nessa campanha para a questão da qualidade e da relevância das páginas que pode ser utilizada no sentido de aprender métricas para que a gente tenha o melhor resultado dentro de um programa específico dentro de uma campanha. Eu acho que o meu tempo já se esgotou, né? Se eu não estou enganado, é isso, Giovana? É, sim, a gente já está um pouco, com o tempo um pouco apertado porque ainda temos as perguntas e a parte de discussão. Você tem ainda muito? esse tópico que eu nem ia abordar, eu acho que eu vou só parar de compartilhar aqui um minutinho e vou pular para a apresentação final que é o tema que eu queria abordar com vocês. Um minuto, por favor. Aliás, gente, se vocês já quiserem ir pensando e elaborando perguntas aqui para o chat, eu sei que algumas já foram respondidas. Voltando aqui a apresentação, eu só gostaria de mostrar para vocês, essa é uma das campanhas que está em andamento, no qual eu estou envolvido, é uma campanha do ano mundial do som, ela vai até o final do ano e ela está acontecendo em diferentes, em Wikipérias, em nove idiomas diferentes, então, quem tiver interesse sobre temas relacionados com a área de saúde, a audiologia, a começo de saúde, ocupacional e quiser participar e se inscrever nessa campanha, se inscrever nesse programa, perdão, é só escanear esse QR Code, e automaticamente você vai se chegar participando da campanha. Um outro ponto que eu queria finalizar é que eu fiz um levantamento sobre os programas que têm se desenvolvido na luz, porque esse é um resultado que nós temos mais recente, isso eu tinha verificado ontem, então, tem um certo, certo peso, a gente percebe que tem isso no último ano, principalmente nesse ano, 2020, após a pandemia, principalmente, o número de programas em andamento da Universidade de São Paulo ou em participação, eles aumentaram bastante, e isso é algo bastante positivo, então, a Wikipédia passou a ser vista, de fato, como um recurso educacional aberto válido, em qual vale a pena investir, investir, aqui são as estatísticas que eu ia deixar para o final, mas a Giovana já mostrou no início, que seriam de todos, da campanha do movimento Brasil, de todos os programas envolvidos, e no mais, só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite da Giovana e do João, e eu fico agora à disposição, para perguntas, considerações, ou alguma colocação, sobre algum ponto que eu poderia, que vocês gostariam que eu abordasse, se o caso seja, obviamente, do meu conhecimento, e aí, isso é um prazer poder responder para vocês, certo? Obrigado, pessoal. Alexandre, muito obrigada pela sua apresentação, ela foi ótima, ela até criou um buzz, uma conversa aqui no chat, eu acho que ela foi especialmente especial e importante para usuários ou educadores que estão interessados a começar mesmo esses programas de educação, né, de um norte, de um panorama bem completo do que é a comunidade, como se portar e tudo mais, e aí, eu acho que aqui, né, com o tempo que eu fiquei falando aqui, já tem algumas perguntas, eu peço só a gentileza para eu abordar as perguntas da Lilian e da Estela primeiro, e aí a gente segue de novo. Confesso que eu não consegui acompanhar todo o chat, em alguns momentos, algumas, eu consegui pescar durante a apresentação, mas muitas passaram batidas, então eu até peço desculpa para quem eu não respondi, se a pessoa quiser repetir a pergunta, eu vi até alguém perguntando aqui que precisaria ser falada a pergunta que está pelo celular, Paula, eu vou ler, quem quiser escrever no chat, eu leio, né, mas quem também quiser falar a pergunta, não tem problema, eu vou só começar pelas duas perguntas da Estela e da Lilian, então aí a gente volta para a sua, tá, Alexandre? Então, primeiramente, o Nilson perguntou, lá na apresentação das meninas, né, eu tenho uma pergunta para a Estela, esse projeto com o Equidata será capaz de importar as informações da plataforma Lattes? Então, o que acontece é que a gente já tem tudo cadastrado no catálogo da biblioteca, e para a gente as informações do catálogo das bibliotecas, elas estão muito mais estruturadas, e existe uma curadoria também, a gente avalia cada documento que a gente registra lá nesse catálogo, então não seria necessária essa extração do Lattes, né, a gente até faz uma extração para poder verificar e confrontar com o que a gente já tem no catálogo da biblioteca, a gente costuma fazer uma extração via coleta Lattes, que foi um programinha feito pelo sistema de bibliotecas, só para verificar o que está faltando no catálogo que a gente ainda não cadastrou, mas, sim, seria possível extrair do Lattes, na USP, na USP, existe o Script Lattes, não sei se todo mundo conhece, mas esse Script Lattes, ele serve justamente para extrair os dados do currículo, e a gente já consegue verificar as últimas referências cadastradas, mas para esse projeto, nós entendemos que é melhor utilizar o catálogo mesmo das bibliotecas. É isso. Nilton, se você quiser depois comentar alguma coisa sobre a resposta, aí eu vou seguir aqui para a próxima pergunta, que foi o João Alexandre Peixante, que fez, ele pergunta, aproveitando que está online Paulo Perneta, que sabe muito sobre direitos autorais, como estão montando, vocês duas, Estela e Lilian, como estão montando a estratégia para justificar o carregamento da revista do INE e dos objetos da ECA em uma plataforma livre? Eu não sei qual de vocês duas preferem responder. Eu posso responder rapidamente, assim, no caso, essa revista que a Estela pontuou, que já é um trabalho em curso, é uma revista que é do próprio Instituto de Matemática e Estatística, uma revista que não é mais editada, então a questão do direito autoral já está contemplada aí, desde que com um termo de parceria que vai ser feito com a UIC, para subir esses materiais dizendo que, enfim, esses direitos estão sendo cedidos para que esteja disponível nesse caso. No caso da ECA, a gente tem bastante interesse em trabalhar com a produção intelectual artística, eu acho que tem coisas maravilhosas sendo feitas no exterior, por museus, por instituições culturais com objetos de arte, e a gente tem bastante interesse em entrar nesse circuito, mas isso demandaria um trabalho nosso em diálogo com os autores para ter o direito autoral disso e conseguir subir esses materiais, então isso é algo que a gente tem a intenção de fazer, mas que no momento a gente não está trabalhando, e aí sim vai implicar o contato com quem detém o direito dessas obras, sem sombra de dúvidas, porque a biblioteca detém o material, mas ela não detém a propriedade intelectual desse material, né? Então é isso. É isso aí. Bom, aí aqui tem um comentário do Newton pedindo para o Alexandre deixar o link para o International Year of Sound, porque não dou tempo de ler o QR Code, e aí a Renata Carvalho pergunta para o Alexandre se você poderia compartilhar alguma das estatísticas que você mostrou na sua apresentação. Renata, você, agora eu não consigo lembrar exatamente, quais são as estatísticas que você está falando, mas se você quiser especificar aqui no chat. E aí tem uma pergunta aqui da Lilian. Alexandre, quando o estudante vai editar um verbete existente na sua percepção, a melhor estratégia é que ele use a página de teste e depois copie e colhe este conteúdo na página já existente? Isso para não perder o que consta já lá? Quase isso. Na verdade, a mesma estratégia é ele utilizar a página de testes com a atribuição feita por grupos pelo dashboard. Depois, assim que estiver finalizado o conteúdo, então mover a página para o nome definitivo, para o domínio principal, para que seja preservado o histórico de testes com a atribuição. E aqui tem mais uma pergunta para o Alexandre. Os pilares têm muita informação. Então, qual é a duração média para que o programa seja efetivo? Essa pergunta também é da Renata. Não sei se eu compreendi o que tem muita duração, desculpa. Os pilares. Pilares. Você está se referindo aos cinco pilares? Eu posso falar? Claro, por favor. Acho que é mais fácil. É isso mesmo. Numa editatona não dá para abordar tudo isso, é um período curto. Daí você traz todos os pilares que têm que ser apresentados aos alunos, aos participantes. E daí eu fiquei pensando na questão... Uma editatona, sim, aí existe, de fato, esse comprometimento temporal. Mas uma editatona é uma atividade mais específica, que tem uma duração já pré-determinada e aí você já não vai ter um objetivo tão abrangente como você teria numa disciplina que você consegue delinear em objetivo específico ou mais de um para desenvolver essa atividade. E também na editatona, essa interferência, essa comunicação com a comunidade WIC, ela acaba não sendo tão intensa em comparação com a duração de um programa que esteja relacionado a uma disciplina, a um desenvolvimento de uma atividade curto e médio prazo. Porque aí são várias intervenções, são várias edições, existe um grupo já pré-definido com um objetivo final. Então, a interação e a colaboração com os membros estabelecidos da comunidade vai ser muito maior em comparação ao que aconteceria no meditator, aquele que ocorreria num dia específico, num determinado horário pré-definido. E aí você, além de não ter como abordar todas essas políticas e recomendações, a não abordagem de tudo não seria um problema específico em decorrência do fato de que o não conhecimento de vários pontos primeiro não seria impeditivo para a realização da atividade. Segundo, pela própria natureza da atividade estaria sujeito a conflitos potenciais e problemas potenciais na plataforma. Eu sei se a resposta foi satisfatória, se no caso não tenha sido, peço para que ela, por favor, complemente. Renata, se você quiser especificar alguma coisa. Eu só agradecer, foi sim, é isso, então, seria uma duração de uma disciplina, um curso bem estruturadinho, né, e não só, mesmo numa disciplina não seria só uma atividade, né? É uma visão para a atividade mais abrangente, na editatória específica. O que eu apresentei foi mais com esse objetivo hoje mesmo. Legal. Tanto que eu até mencionei a figura dos facilitadores, do professor, todos envolvidos, e de um lado os estudantes, e de outro a comunidade dos projetos. Aqui tem mais uma pergunta que eu achei bem interessante e até como a pessoa não especificou quem ele queria que respondesse, aí eu abro para quem vocês três quiser responder, é o Pedro que pergunta, a minha pergunta é mais geral, como pensar a utilização de projetos Wikimedia no ensino básico? Penso que, por exemplo, a edição e a criação de verbetes na Wikipédia funciona muito bem em um curso de graduação, mas a educação básica, as restrições de tempo e disciplina dificultam muito. eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, acho que até é uma coisa legal da gente criar um debate aqui, se alguém quiser, é realmente uma questão. Eu queria só comentar que há pouco tempo eu estava vendo até um material, um recurso educacional aberto na internet, se eu não me engano é da nova escola, e aí tinha todo o material sobre enciclopédia, e começava explicando o que era uma enciclopédia impressa e depois partiu para a explicação da Wikipédia e como as pessoas poderiam fazer edição e tal e era um material para a oitava série. Eu não sei para o ensino fundamental como seria a introdução, eu acho que deve ter uma forma sim de fazer esse tipo de ação educacional, mas eu acho que funciona melhor a partir da oitava série, pelo que eu andei observando dos materiais educacionais que eu encontrei. É só uma observação mesmo. Eu queria só fazer um apontamento bastante rápido a partir disso que foi colocado, eu acho que a Wiki ela não te dá uma dinâmica da gente pensar na informação nesse conteúdo final apenas, então eu vou pensar o Wiki, então eu vou pensar a graduação que o pessoal já está, digamos, entrando num processo de desenvolver os conteúdos. Eu acredito que dá para inserir a Wiki com muita qualidade na educação básica para que as crianças, para os adolescentes entenderem a informação como um processo. Então, o que é essa informação como um processo? Essa semana eu li uma matéria interessantíssima de uma, uns pesquisadores franceses lançaram num jornal um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina e a prevenção de acidentes de patinete e como que isso foi uma estratégia de sucesso, né? E aí eles fizeram isso justamente para mostrar o que é uma revista predatória. E aí é muito interessante de repente você pegar uma coisa dessas e mostrar para os alunos, sei lá, American Journal of Health, sei lá, e aí o Wikipédia, qual que vocês vão confiar? Ah, o American Journal, tal, tal, que está na Wikipédia eu não confio. E aí de repente você fala, olha só, o que que você tem que ver nesse conteúdo para ver a autoridade dele? E na Wikipédia é a mesma coisa, né? O que que você tem que ver ali na Wikipédia para ver a autoridade desse conteúdo? São essas fontes que estão ali. A página de discussão é um lugar riquíssimo para os alunos trabalharem, eu acho, também, para entender a informação como um processo, né? Então, porque conhecimento tem suas tensões e tem seus embates, né? A Wikipédia, provavelmente, todo o conteúdo que está ali é representado por essa cultura ocidental da qual, enfim, a gente é, enfim, a gente foi colonizado. E aí você entra nessa dinâmica e mostra isso para os alunos, de repente você pegar verbetes de pessoas que estão fora do conhecimento, digamos assim, aceito nesses circuitos e colocando ali, eu acho que dá umas dinâmicas muito ricas, que é muito além de produzir o conteúdo, mas de entender ele como um processo. Eu acho que é muito bacana, sem dúvida. Alexandre, eu não sei se você quer pontuar alguma coisa sobre isso, se não, eu passo para a próxima pergunta aqui. Não, eu achei excelente as colocações da Lília, de fato, é bastante importante o uso da página de discussão, porque lá é onde a gente acaba encontrando, né, problemas que a gente nem imaginaria que poderiam ser apontados. mas em muitas situações também as páginas por algum motivo ou alto número de acessos ou propensão ao vandalismo ou de vandalismo de fato, elas acabam sendo protegidas, ou sendo protegidas, o que impede edição para usuários não registrados, ou seja, usuários que não possuem uma conta. então, esses usuários que acabam, que são, de qualquer forma, a maior parte do público, o Leitura, eles têm uma alternativa à página de discussão para não só debater com os membros registrados da comunidade, mas apontar os problemas nesses verbetes. Então, é uma, uma das recomendações, inclusive, verbetes que sejam da área de interesse, muitas pessoas têm o hábito de vigiar esses verbetes, ainda que eles não tenham, não façam parte do rol principal de contribuições desses usuários, né? E sobre aquela questão da confiabilidade, tem até uma pesquisa de, que foi, que saiu na década passada, agora não lembro qual que foi a revista, se foi a Science ou a Nature, talvez o João não se lembre, que ela comparava a confiabilidade da Wikipédia com a Wikipédia Britânica, isso deve fazer uns 10 anos ou mais. E eu lembro que o resultado foi que ela até superava a Britânica em alguns pontos, mas em alguns como a qualidade, ou a quantidade, em alguns como, eu não lembro quais, eu acho que a questão de quantidade de informações em alguns aspectos ela ficava devendo, mas no maioria dos aspectos ou ela se equiparava ou superava. Então, isso só corrobora com a fala da Lilian, especificamente. Eu acho que o pessoal já colocou diversos links falando sobre, sobre isso, assim, com ações no ensino fundamental e médio, o chat está bem interessante também, depois vocês podem acompanhar, e até um tema para quem sabe uma próxima oficina, né, quais são as ações dentro do ensino básico, fundamental? É, eu acho que é um ótimo tópico para a gente abordar, né, tem alguns outros, alguns outros países, algumas outras comunidades, tem um país europeu que agora eu não me recordo, que faz pontualmente algumas, alguns trabalhos com o ensino fundamental do ES, né, ensino médio ali, com crianças, né, crianças e adolescentes mais velhos. E é um programa bastante legal, meio que engloba todos os projetos de educação ali da comunidade daquele país, né, bem interessante. Eu não me lembro agora o nome, mas aí eu jogo, eu acho que essa é uma discussão muito boa até para a gente continuar no Slack, se alguém quiser, e aí eu jogo lá o link dessa, desse programa de educação que é bastante interessante, tem alguns vídeos, é bem bonito, assim. E aí agora, só para encerrar, tem uma última pergunta aqui, que na verdade, eu sem querer pulei, cadê aqui, que era uma pergunta da Renata, tem tanta coisa nesse chat que ficou bastante movimentado dessa vez. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta para o Alexandre, enquanto você encontra, Giovanna? Claro, pode fazer. Alexandre, a gente vai fazer essa oficina com a parceria em sala de aula, e a gente estava com a dúvida justamente nessa página de testes, se a gente copiar um texto, um verbete, e colar numa página de testes só para fazer melhorias, e depois colar de volta no verbete, como que isso acontece? A gente não perde o histórico disso? Não, o único cuidado que você deveria ter é no tempo transcorrido entre essa ação, porque você pode ter outras modificações nesse ínter, que podem ter ocorrido no verbete que está já no domínio principal, e ao você colar de volta esse conteúdo, você suprimir ou remover algumas modificações que já tiverem sido empreendidas. Então, se a sua grupo de trabalho de estudantes, ele já tem uma certa experiência, então, para comentar que trabalhem já diretamente no verbete que está no domínio principal. Entendi, era o que a gente estava pensando, se for para melhoria, trabalhar no verbete que já existe, se for para criação, ou na página de testes? Na página de testes. Ok. Depois, movimentar a página de testes para o domínio principal, de maneira para você preservar o histórico daquela página. Certo, perfeito. Tem aqui uma pergunta também para a Lilian e para a Estela, que é da Renata. O público-alvo, eu imagino que ela esteja perguntando tanto das bibliotecas como do GLAM, é somente a comunidade USP ou os dados estão públicos? Existem questões de direitos autorais? Eu não sei se eu entendi que dados são esses. Vou supor, não sei, e talvez eu responda errado e aí depois me corrija e fala que não era bem isso que você queria saber. Se a questão, o que a Estela se referiu sobre a inserção da produção, são dados que já estão públicos, né, nos catálogos da universidade e que a gente também quer tornar esses materiais públicos nesse universo do Wikidata pelas possibilidades que oferece de mapeamento, né, da produção intelectual, fazer justamente esse mapeamento dos campos do conhecimento. Então, isso teria acesso tranquilamente. Essa ação com sala de aula, nesse momento, a gente pensa em fazer com os docentes das nossas instituições, especificamente, então, seria, sim, restrito nesse circuito. e a gente tem, sim, interesse em fazer editatonas, que aí, sim, pode ser com a comunidade da universidade, mas não só com essa comunidade da universidade, porque, acho que, inclusive, me parece que é uma forma de trazer a comunidade não só para a Wikipédia, mas, claro, para o universo das bibliotecas da universidade, que são abertas para toda a comunidade, né, as bibliotecas são abertas ao público em geral, num cenário em que elas voltarem a estar abertas, claro. Eu não sei se era essa a pergunta, se não foi. Eu acho que a pergunta era da Renata, eu não sei se ela quer, se você quiser especificar, Renata, novamente. Então, era isso mesmo, eu queria saber se era voltado só para o público USP, ou não, era para todo mundo, qualquer pessoa poderia ter acesso, os direitos autorais, acho que vocês já comentaram, né, que daí seria caso a caso. Sim, aí é uma questão bem mais complicada mesmo, porque as pessoas se confundem muito, elas acham que estar na biblioteca é nosso, não, a gente só tem um item físico, a propriedade intelectual não é nossa, aí é caso a caso, ou se for uma obra que já não tem direito autoral, ou que nem o caso da revista que a Estela falou, e isso deve ter em muitas universidades, muitas universidades têm suas revistas e elas detêm o direito autoral, então é um trabalho que muitas podem fazer também, sem dúvida. é exatamente isso, a gente vê isso em várias parcerias, uma dúvida que persiste. E aí agora tem uma pergunta do Paulo, ao Darwin, a última pergunta, Paulo, se quiser fazê-la, por favor. Sim, vocês conseguem ouvir? Sim. Ok, então é o seguinte, em relação àquelas apresentações do início, em especial àquela produção de conteúdos educativos da Sílvia, do México, da biblioteca, nós aqui em Portugal, uma das coisas que nós sentimos mais necessidade, aliás, a coisa que sentimos mais necessidade é a falta de material atualizado para dar formação às pessoas que vão editar a Wikipédia. Era ideal se nós tivéssemos um conjunto de, eu não digo webinar, mas umas coisas pequeninas para ir até 5 minutos, ensinando, por exemplo, a fazer o login, a criar a conta na Wikipédia, a usar a política de fontes, a colocar, a usar o editor visual, que é uma coisa que se ensina muito rapidamente, mas podia ser feito, portanto, vídeos, podiam estar dublados em português do Brasil, mas se fosse possível, com a possibilidade de nós podermos sobrepor a dublagem em português de Portugal, para uso, cá, isso era, nós não temos capacidade para produzir isso, mas é realmente uma falta de minança que tem e atrasa todos os programas que nós estamos a ter cá, porque a documentação que existe na Wikipédia é um lixo, não é uma bosta, não tem outro termo para definir aquilo, nem sequer tem documentação atualizada para o editor visual, que é o que toda a gente usa agora, que é o que os estudantes usam, e perdemos imenso tempo com isso, mesmo nos programas educativos que temos feito, perdemos muitas aulas a ensinar isso, eles próprios pedem para ter esses conteúdos em vídeo, e pronto, era para saber se havia essa possibilidade de produção desses conteúdos a partir do Brasil, eventualmente até em cooperação connosco e ajudamos no que podemos, mas realmente é uma necessidade enorme que temos. Finalmente, em relação ao ensino médio, os programas que nós temos feito cá são com bastante mais sucesso do que os programas com universitários, na verdade, depois podemos, eventualmente, noutra ocasião, partilhar essa experiência, em relação à revista que tinham perguntado, não tem nada a ver o facto de ela estar fora de edição, o que é preciso ver é os conteúdos que foram lá publicados a quem é que pertencem, se são propriedade do instituto ou se pertencem aos autores deles. A partir daí, é preciso libertar os conteúdos com a licença aberta se for para eles serem carregados no Commons. E pronto, é isso. Eu acho que eu vou também ali responder um pouquinho de fato, a gente tem necessidade de recursos audiovisuais para ajudar na compreensão dessas páginas, desses conteúdos. Já existem alguns, mas eles estão realmente desatualizados. O IKMovimento Brasil, como grupo, tem tentado, a gente está se organizando para produzir esses conteúdos um pouco, até com a ajuda, por exemplo, do Creative Commons Open Platform de educação. Mas, assim, é uma coisa, é difícil, porque o vídeo é sempre mais trabalhoso do que um conteúdo. O conteúdo do texto é, obviamente, trabalhoso, mas por outras razões, o em vídeo acaba sendo um pouco mais, porque acaba necessitando de algumas competências de edição, de fala, de locução, etc. Mas isso é algo que a gente também tem pensado em fazer como grupo, está na nossa agenda ali e a gente espera que logo mais isso se resolva. É claro que a gente sempre acaba, quando procuram a gente pedindo esse tipo de conteúdo, a gente acaba indicando alguns vídeos mais antigos, até essa página que o Valério aqui indicou, que é uma página de usuário dele, que tem vários vídeos bastante bem legais, que eu costumo até indicar também. E aí, é claro também, tem o pessoal da História da UIC que tem feito alguns vídeos legais no próprio Instagram deles, mas aí é fora da UIC mas também a gente convida eles para, claro, ajudar com isso, quem sabe, se voluntariar. Mas é isso, esses conteúdos são complicados, mas de fato a gente tem tentado trabalhar, não só a gente, como o UIC Movimento Brasil, mas acho que também toda a comunidade lusófona, não só a brasileira, mas toda a UIC em português. Acho que é isso. E aí, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pontuação. Eu só gostaria de comentar que eu acho que o Paulo tem razão, assim, e essa iniciativa da Silvia é muito interessante, porque ela fez um repositório de tutoriais e de guias, tem tanto em PDF quanto material audiovisual, tem vídeos, então, está bem interessante o repositório e é da América Latina, é uma união de bibliotecários da América Latina. até então não tinha brasileiros, a gente está entrando agora lá no mapa de WIC Tecários e bibliotecário adora fazer tutorial. Eu acho que vai ser, acho que a gente vai conseguir contribuir bastante com esse movimento de criação de tutoriais e guias, assim, é uma coisa que a gente pretende fazer também no GLAN de Bibliotecas da USP. E é importante ter teu contato, Paulo, qualquer coisa a gente conversa depois. Só realmente gostava de frisar a questão do tempo, porque eles são muito mais eficazes quando são curtos, são compartimentados e não um vídeo grande e dizer como editar a Wikipedia e depois tem tudo por lá fora. É muito mais interessante fazer uma coisa modelada em máximo 5 minutos, 10 minutos e depois em 2, 3 minutos é o ideal. Seria o ideal. Acho que em tempos de redes sociais a gente precisa também atender essa rapidez que a internet se tornou, fazer esses vídeos cirula, de 1, 2, 3, 5 minutos por aí. Concordo totalmente com vocês. Inclusive, se fosse possível fazê-los em 30 segundos ou 1 minuto, coisas assim muito sintetizadas, exatamente, podia ser colocado no TikTok com um impacto brutal a nível da geração que vai entrar na universidade agora. E não é desprezável, não é desprezível isso. Verdade, vamos pensar nisso então. É isso então, gente, com essas colocações eu vou encerrar essa oficina. Convido todo mundo a participar do Slack, a gente pretende que esse lugar seja um ambiente vivo ali de discussão, perguntas, ideias, projetos. Peço também que assinem a página que eu mencionei na minha apresentação lá no começo, das oficinas de educação e que também respondam aquele formulário, se vocês quiserem, eu vou mandar aqui o link novamente para vocês. E aí é isso, muito obrigada por terem, esse aqui é o link do formulário, até quem não conseguiu pegar, então, a nossa próxima oficina de setembro, ela vai ser no dia 16, isso é 16 de setembro, e eu espero vê-los todos lá. Obrigada, Alexandre, obrigada, Lilian, obrigada, Estela, pela presença, e pela presença que vocês, elas foram ótimas. Obrigada. Cuidem-se todos. Fiquem todos bem e saudáveis. É isso. Tchau pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau.